Festas e Eventos TV Um oferecimento de Vector Persianas 3327 3709 E agora nós vamos acompanhar uma festa que reuniu família, amigos e comemorou 50 anos de Newton Wolsey e você é o nosso convidado para participar dessa festa também. Numa noite animada, amigos e parentes prestigiaram o aniversário de 50 anos do empresário Newton Wolsey proprietário do espaço Neva Festas e Eventos. Os convidados demonstraram seu carinho pelo aniversariante e elogiaram o espaço. Quando o Newton inaugurou o clube aqui quem que inaugurou foi eu com o meu funcionário festa do ano passado, final de ano. Chega final de ano, tem muitos eventos e pouco clube e aqui mais um agora para oferecendo, né? Para o pessoal campograndense. Newton, você é um pai exemplar, um excelente empresário sucesso, saúde, pra frente, sempre assim, continue assim. Saúde e muita paz, pra ele e pra sua família. Eu desejo a ele que ele tenha bastante felicidade em tudo o que ele faz, porque ele é uma pessoa boa, uma pessoa empreendedora. Dentre os irmãos, dentro da irmandade, nós não temos nada que desabone. É uma pessoa bastante querida dentro da família. Em nome da minha família, eu quero desejar ao Newton muitas felicidades, muitos anos de vida, que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que ele é, um bom pai, um bom marido. Newton agradeceu a presença dos convidados. É um grande prazer a gente receber o pessoal da gente aqui, né? E a festa é para todo mundo, né? É para os meus amigos, contando com todo mundo aí com alegria, né? Participar do evento que é o aniversário da gente. E espero que o pessoal goste, né? E que volte nos mais 50 anos que eu vou fazer por aí, né? O filho de Newton, André e sua esposa Caroline, aproveitaram a oportunidade para desejar felicidades ao aniversariante. Além dele ser meu pai, é uma ótima pessoa. E a gente espera sempre, cada vez mais, que a gente tenha essa felicidade que nós temos entre pai e filho. Minha família está longe, meu pai está longe. Ele, para mim, é como se fosse um outro pai. Eu gosto muito dele, desejo muita felicidade. Que Deus te ilumine, sogrão. É, que também é filha de Newton, e seu esposo, Wilson, fizeram os seus votos. A festa está uma delícia, né? A gente está muito contente de poder estar aqui comemorando os 50 anos do seu Newton. E a gente quer desejar a ele muita saúde, cada vez mais sucesso na vida. Sucesso aqui no Neva Festas e Eventos também, com o espaço que ele construiu, né? Ah, eu desejo a ele toda a felicidade, que ele continue essa pessoa maravilhosa que ele é. E um feliz aniversário, porque hoje é o dia dele, né? Os amigos Marilene e Alvor elogiaram o Espaço Neva e a pessoa de Newton Volce. Desejo muita saúde e muita sabedoria, que eu acho que com essas duas virtudes a gente leva a vida muito bem. Esse espaço é lindo, eu já tive a oportunidade de conhecer antes. Ele tem uma integração interessante, tem uma área de lazer maravilhosa, um salão maravilhoso. Eu acredito que Campo Grande é muito carente de locais para que a gente possa realizar nossas festas. E aqui todo mundo pode encontrar tudo no mesmo lugar. que compete mais 50 agora e para que ele continue ainda reunindo todos os seus amigos dele. O aniversariante ainda recebeu os cumprimentos da sua esposa. Eu desejo para ele toda a felicidade, muita saúde, muita paz e muita festa também. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui.